Esse aqui é o Tiburcio Prazer, prazer Da hora Esse é um Embraer A790 Ele é bimotor 13.800 libras de push É um animal É vendido na Austrália E esse aqui é um Jet Ranger É um B206 É um Bell Ele é dos bombeiros do Miami Só que ele é da década de 80 Só explicando Assim, porque a gente já começou A gente tá aqui, o Carlos Ele é Puto entendido dessa parada Que eu não manjo merda nenhuma E ele veio aqui e falou, cara, tô com umas ideias Tô fazendo umas ligações Com o conhecimento que eu já tenho E tem tudo a ver com o Vela E eu queria trocar essa ideia com você Eu falei, demorou mano, só que eu sou burrão Não sei nada, você vai me ensinar, beleza? Beleza, e aí tamo aqui Resumindo é isso Nasceu o Daniel Bernoulli Nasceu o Daniel Bernoulli 1700, essa é a data E aí cara, ele com 13 anos O pai dele colocou ele pra fazer faculdade de filosofia 13 anos Esse moleque Falou, meu, eu quero ser diferente Eu quero ser fora da caixa E fora da curva O que que eu vou fazer agora? Eu vou começar a fazer matemática E aí, porque dentro de casa Só falava de cálculo, de fórmula De integral, de derivante E aí ele falou, meu Não contente foi fazer medicina E foi na medicina Que ele encontrou Estudos sobre pressão pulmonar Que é o tal do princípio de Coriolis Você tem estreitamento de tubo aqui tracheal Uma pressão pulmonar E ali Ele descobriu E desenvolveu o princípio de Bernoulli Que é o princípio dessa asa É o princípio aerodinâmico Chegamos onde queríamos Chegamos no... Aqui, cara Você tem pressão maior aqui E pressão menor aqui Por que pressão maior aqui E pressão menor aqui? Justamente porque aqui você altera a curva Então você imagina uma coluna De duas tropas de soldar Eles tem que chegar Na mesma velocidade que aqui Então ele tenta acelerar Quando ele acelera, você perde pressão E você manda o cara pra cima Certo, certo Na vela E aí o que aconteceu com a vela, cara? É Você vai estudar e você não vai entender nada Porque na vela não tem nada coerente, cara Quem que desenvolveu essa porra pra vela? Ninguém sabe até onde Pode procurar no Google Só se eu for até a Macedônia Pegar um livro de 4 mil antes de Cristo Talvez tenha alguma coisa Nossa Entendeu? E aí, cara O Bernoulli morreu em 1782 Com essa teoria Nossa Nem tinha Google Não tinha nada Não tinha celular E aí os moleque no Whatsapp Lá tudo cabeçudo também Mandando o Zap Ele morreu E aí, cara Fechou o livro Fechou o livro Morreu E aí aconteceu a Primeira Guerra Mundial Depois de 130 anos E aí, cara O Santos Dumont entrou um pouquinho antes, né? Com o 14 Bis O Santos Dumont Que foi a primeira aeronave A decolar do chão Com propulsão própria Diferente dos Irmãos Wright Que é o Murquedinho Catapultado Entendeu? É nossa a parada Entendeu? É nossa Tá vendo? É, cara E aí Na Primeira Guerra Mundial Onde aconteceu a primeira vela triangular Tá? Caraca Uns dizem que foram através dos mercadantes É Dos navios mercantes Dos vikings Que o viking conseguia entrar com mais aceleração Porque ele já tinha vela triangular Pode ser realmente É Que paralelo ao Coriolis Entrou o viking Beleza? Sim, sim Mas deu-se conhecimento por escrito Foi na Primeira Guerra Mundial Que os veleiros com vela triangular Com pressão negativa e positiva Entraram em ação Começaram a ser construídos E aí você pensa o seguinte aqui, ó Comigo Pô Eu tenho pressão menor aqui E maior aqui, beleza? Certo Como é que uma vela funciona pros dois lados? Por que, cara? Ela enche pra cá Ou enche pra cá Tipo a parte que a vela enche Seria essa aqui É isso? A parte que ela fica em barrigada Exato, matou, Fabiões É aqui Exato O vento bate aqui Isso, cara O vento mais forte entra aqui É E aí a retranca tá aqui, ó Puta que pariu Pô, cara E o helicóptero, meu? O que o helicóptero tem a ver? Cara O helicóptero é uma máquina maravilhosa, né? Porque você tem que trabalhar com pé e mão ao mesmo tempo É, verdade Verdade, verdade É aqui, pá Com o pezinho e o nariz pra direita Exatamente É o cíclico É E aí, cara Isso aqui é uma asa A gente chama de asa rotativa É Aí, cara Ó, o tio tá explicando Chega aí Eu tenho uma asa também Mesmo princípio da vela Não Só que a gente chama de asa rotativa tecnicamente É Então você decola com ele girando Dá um passe E você rola igual uma bolinha Certo, certo Certo Você tem que equilibrar a bolinha no meio da tábula É um cíclico Equilibrando o helicóptero no meio da tábula É isso, cara É mesmo mesmo É você rovera ele E eu acho muito mais louco Eu também Eu também Eu quero aprender a pilotar esse trance Pena que é um pouquinho caro Tem um dono de uma De uma hangara assistindo a gente agora É Aí, ó Chama nós Principalista em Augusta, inclusive Ou aí sim Fazer o VCHP WM helicópteros Joaquim, ó Grande abraço pra você Aí sim, cara Que legal Meu, que legal E aí, cara A natureza ensina Deixa a gente fazer uma pergunta Desculpa te envelhar o peito Yes Que nem o pessoal que tá aprendendo Agora trazendo um pouco A parte do meu mundo de aula Desculpa, cara Os cadernos tá todo mundo dormindo É, não, eu digo assim, ó O pessoal que tá aprendendo Fala, ah, então Eu quero acelerar o veleiro Eu vou caçar mais a vela, então Vou caçar até o talo E o veleiro vai rapidão Não é assim Mas tecnicamente Por que será que ele não é assim? Eu sei que não é assim Porque eu sei que não é assim Fabião, Fabião, Fabião Existe uma coisa chamada delta Que é a variável da aerodinâmica É Que é a variante do escoamento, certo? Certo Então, por exemplo Esse cara, ele tem um peso máximo de decolagem Certo Ou peso zero combustível, né Certo E ele tem um ângulo de bordo de ataque É Em duas situações, beleza? Certo Ele tem um slot, o slot Que você aumenta a área da asa Certo Essa parte da ventilação pra frente É E o flap, ele é um... Então você tem uma área desse tamanho É Você freia ele Certo Freia Pra você andar numa velocidade cruzeiro A 30 mil pés Você anda com ele em flechamento Zeradinho e tudo pra dentro, beleza? Legal, beleza Uma velocidade ideal Chama de idle, tá? Certo Quando na verdade Você precisa sempre ativar o princípio de Bernoulli Sempre Sempre fazer essa curva em cima Certo Precisa ter, cara Entendi Precisa ter essa curva Entendi Se você caçar muito Não vai ter essa curva Você mata o bordo de ataque Que é a testa Você mata a testa Fica sem testa Você perde todos os princípios Entendi Olha, cara, que legal, mano Precisa, né? Da hora pra caramba, cara Não tô louco Eu não manjo nada de vivela Tô sendo... é só a física, né? E o cara que desenvolveu isso era matemático Não era físico Isso é até uma puta de uma porrada, né? Entre físico e matemático É mesmo? É, cara E a medicina no século entre... Século 18, ela foi revolucionária Por isso que o Bernoulli entrou em ação Foi onde as grandes fórmulas matemáticas foram desenvolvidas Animal, cara Animal, puta Que legal esse conhecimento, cara Legal Obrigado por você compartilhar isso com a gente, cara Legal, Fabio Obrigado mesmo, cara Obrigado pela oportunidade de falar comigo Muito obrigado Você Obrigado mesmo, cara Prazerzão Contra pessoas como você, cara Cara do bem Que assim como eu Quer compartilhar o que sabe, né? E isso eu acho que é incrível, cara Eu comecei com esse intuito O mesmo intuito que você me procurou Falou, pô cara Eu queria falar uma coisa aí que eu sei E eu achei uma ligação Eu queria compartilhar É legal estimular As pessoas que estão assistindo De repente tem algum conhecimento diferente É Queiram compartilhar Sobre o que conhecem Eu conheço um pouco De repente, pô Eu estudei bastante pra vir hoje, né? Do que eu conhecia Eu queria falar um pouco sobre hidrodinâmica Mas ele fica muito técnico também Não é legal, né? Mas o Fábio é um cara que eu admiro muito Tem muitos caras como ele Que estão soltos por aí Pouco reconhecidos, né? Obrigado Que trabalha sozinho com as próprias mãos E com essa baita crise que a gente está sofrendo no Brasil Eu acho que são os nossos heróis São por esse cara aqui Obrigado, cara Muito obrigado, Leandro Obrigado Valeu Fica com Deus, viu? Ó, e bom Se você não é inscrito Se inscreve no canal Se gostou Dá um jóia aí pra gente Que ajuda a gente a crescer o canal Tá bom? Vamos ficar por aqui Obrigado Falou E aí